O que é isso? Só a luz. Faz um filme dele, uai. Faz um filminho dele. Ai, que menino. Você vai matar ele, né? Imagina! Meu! Ele tá meu! Ele pegou minha aliança! Tá branca? Bomba de efeito moral. É. Pra ele, tipo uma bomba de efeito moral. Ah, é assim, é bonitinho. Ele é recheio na cima desse tamanho dele. Ele é pequenininho, mas ele vai crescer um pouco. É, ele vai ficar com mais ou menos uns 10 cm. No máximo. Ele vive no máximo... Pronto, chega de ramiz. Pessoal!